Bebe, 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 leve que ele diz, hein? Neve, bota a mãozinha, volte, volte pra segurar, depois nós vamos descer, viu, pra brincar? Você quer brincar na neve, ele diz, bebe, bebe, como é o nome? Quer botar a mãozinha, bota a mãozinha, tá longe. Tô no banco, né, aí tô esperando minha amiga que vai me levar, Eric tá com o papai. Olha o rapaz limpando a rua, olha, pra lá e pra cá. Deixa ele vir como mostrar pra vocês. Do outro lado do prédio que eu vivo, tá vendo? E aqui os condomínios, eles são tudo abertos, ó. Aqui é o correio e o meu é lá em cima. E olha como é bonitinho. E do outro lado tem um parquinho pras crianças, tá vendo? Tentar passar devagar, né, que vocês reclamam muito quando eu passo rápido. Eu acho que ele já tá vindo, ó. Ele vai vir de novo, ele vai limpar a rua, ó. Tá nevando demais. Isso aqui ele já limpou de manhã, viu? Aí agora tá vindo de novo. É igual o gelo de geladeira. Do congelador, né? Olha. Aqui é menos frio, agora tem lugar. Hoje tá menos frio também, né? Olha ele voltando. E aqui é o outro lado, tá vendo? Só neve. Aí ali tem um parquinho das crianças, ó. Mas é um condomínio aberto, ó. Um parquinho lá no final. Condomínio super aberto, né? Ó, ali é aberto, tá vendo aqui, ó. Tudo aberto. Deixa eu ver pro outro lado de cá. Eu tô dentro, né? Porque tá nevando lá fora. E olha a escada. Tenho levado esse prédio. Mas a vista é incrível, né? E agora eu tô acordando com essa vista aqui, ó. E aí, amigos? Eu tô sumidinha daqui, né? Mas é porque eu vou viajar pro Brasil, então minha vida tá assim, ó. Toda desorganizada. E eu tô tentando organizar tudo pra viajar. Aí eu tô esperando aqui minha amiga pra ir no banco resolver umas coisas. E vim aqui rapidinho, ó. O vizinho é ele que tá chorando. Quem é mãe, né? Quem é mãe eu acho que vai me entender. Porque é difícil deixar as crianças. E eu tô sempre com ele. Vocês veem que minha rotina é direta com ele. Só que eu já tenho umas coisas pra resolver. Deixa ele ir com o papai. Olha, ele tá na rua. Posso ir pro Brasil a qualquer momento agora. Tô só esperando a oportunidade. Mentira, eu não posso ir pro Brasil a qualquer momento agora. Agora que eu lembrei de um pequeno detalhe. Bem pequenininha. Vamos visitar o povo, né? Olha como é que tá na porta dela. Oxe! Cadê ela? No telefone, pra variar, olha.